Fala galera, você está no canal, Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estar dando uma olhada nesse carinha aqui, que é um soundbar que a LG está lançando aqui no Brasil, o modelo UltraGear GP9, da linha Gamer da LG, ele tem muitas features interessantes que a gente vai estar dando uma olhada no vídeo, a gente vai fazer um unboxing e fazer vários testes. O que eu posso falar para vocês aqui de antemão é que ele tem um DAC externo, que é bem interessante, da ESS Tech de 32 bits e 8 canal, o que parece ser muito bom para você conectar diretamente o seu headset nele, e ter acesso ao som Dolby e também DTS-X. E ele também é um som de bar Bluetooth com uma bateria de autonomia de cerca de 15 horas, se você quiser levar para a praia e ouvir aquele pagodão maravilhoso que eu sei que você gosta. Além disso, ele tem um sistema de cancelamento de ruído que é bem interessante, você pode estar jogando ali com o seu amigo conversando no Discord, sem estar usando o headset e o som do jogo vai ser automaticamente cancelado, enquanto você usa o microfone. A pessoa vai ouvir você falando perfeitamente, mas não vai ouvir o som do seu jogo. Então a gente vai testar no vídeo de hoje todas as features desse Game Bar e ver se ele é um modelo interessante para você substituir o som da sua TV, que a galera reclama muito dos sons das TVs atuais, do seu console, ou mesmo se você não tem um bom sistema de áudio no PC. Se inscreve no canal, se você não é inscrito, é muito importante que você se inscreva. Se você quiser comprar um som de bar igual a esse aqui da LG, o link vai estar aí na descrição. Lembrando que tudo que você comprar nas lojas parceiras aqui do canal, Terabyte Shop, GVG Mall e também na Amazon, você vai estar fortalecendo muito o meu trabalho. Então, sem mais delongas, bora lá partir para o unboxing do LG Ultra Gear GP9. Bora lá! Pessoal, a GVG Mall é uma loja parceira do canal, onde você pode encontrar sempre as melhores promoções de Windows 10, Windows 11 e também do pacote Microsoft Office. A galera do canal ainda tem um super desconto de 20% utilizando o nosso código RB20. Para comprar, basta entrar pelos links na descrição, escolher o seu produto, em Buy Now, inserir o código RB20 e clicar em Submit Order. O site aceita praticamente todos os tipos de pagamento. Após receber sua chave, basta você ativar o seu sistema com o comando SLUI 2 ou indo diretamente nas configurações do Windows. Fuja da craqueagem com a GVG Mall. Então, vamos lá, pessoal. Essa aqui, a caixona dele pesa quase 4 quilos, né? 3,8 quilos. Tem aqui o peso na notinha aqui. Dá para a gente ver que ele tem um RGB, né? Tem um sistema de chat de voz, como eu falei. Tem o DAC interno, né? Integrado da ESS, que é um DAC, pô, de extrema qualidade. Se você for comprar um DAC desse daqui separado, você vai gastar aí quase 2 mil reais, 3 mil reais, dependendo de onde você for comprar. E ele, é claro, é otimizado para games. Além disso, ele tem um sisteminha, né? Um app para você controlar tudo pelo teu celular. Tem aqui o Ryan Reis Audio, tem o Dolby Audio e também tem o DTS-X. Bem maneiro, bem pesadinha a caixa. Vamos abrir aqui. Então, ele vem aqui o manual, para você poder dar uma olhada. A gente vai olhar depois. Aqui, ele vem com o cabo de força, no padrão americano. Também vem com uma fonte, que é uma fonte externa. E ele vem com cabo USB-C. Aí, o nosso carinha, ó, realmente bem bonito, né? Bem bonito. Aqui, dá para a gente ver que são os speakers dele, né? Eles são molinhos aqui, ó. Ele tem... Aqui, o botão de power, o botão se você vai deixar ligado na tomada ou via Bluetooth. Aqui, se você vai estar com o headset ligado. E aqui, são os equalizadores, né? Ele já vem com dois equalizadores aqui prontos, né? Para jogos de FPS e também para jogos de estratégia em tempo real. E ele tem também um equalizador que você pode controlar via software, pelo seu celular. Além disso, ele tem aqui a entrada para o headset. Que, sinceramente, eu preferia que fosse aqui em cima, né? Ou até aqui na frente. Se fosse aqui na frente, ia ajudar muito. Então, o primeiro ponto contra aí, para mim, é essa entrada do headset aqui atrás. Me parece ser um cabo P3. Então, a gente tem aqui uma entrada ótica, né? A entrada da fonte. Aqui, a gente tem o USB-C, né? Parece que é banhado a ouro. Um botãozinho de reset e uma conexão auxiliar. Cara, ele é bem pesadinho, né? Bem pesadinho. E eu acho que ele ficaria muito bonito aqui no monitor se não tivesse esse pezão aqui, né? Se ficasse mais ou menos assim, né? Ficaria show de bola. Bom, eu achei muito bonito, né? Muito bem construído. Ele é todo de plástico duro, né? Realmente tem uma qualidade de construção bem interessante, né? O botão dele também de volume é bem rígido e tal. Bom, vamos lá partir para o estágio. Vamos ver como é que é o som desse carinha aqui. Vamos ligar ele aqui pela primeira vez. Então, pessoal, está tudo configurado aqui no sistema operacional. A gente vai estar colocando uma música sem direitos autorais aqui do YouTube para a gente dar uma olhada em como é a qualidade do áudio desse soundbar. É lógico que vocês não vão ter a percepção perfeita de como está o som, porque o som vai ser capturado desse microfone de lapela que eu estou usando. Mas eu vou estar passando para vocês aqui a minha sensação e também fazer um teste direto com a minha caixa de som aqui com o monitor de áudio da Microlab para vocês tentarem perceber essa diferença. Então, vamos lá. Vamos lá. Bom, beleza. Vamos botar só mais uma vez aqui o speaker do PC, só para a gente ter uma ideia da mesma música, do mesmo lugar. Vamos lá. Bem diferente, né? Bem diferente. Gente, agora eu fiquei um pouco inculcado se esse soundbar aqui consegue substituir um sistema de som de uma TV. Mas vamos testar agora como é que é o som DTS ligado diretamente no headset. Vamos jogar alguma coisa aqui e ver como funciona, se tem diferença de qualidade de som ligando diretamente ali para a gente poder testar como é que funciona o som 3D da parada. Vamos lá, esse DAC aqui que é muito interessante, né? Vamos lá. Então, agora a gente vai estar jogando, vocês vão estar percebendo o som do som de bar aqui sendo capturado direto pelo meu microfone. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Esse aqui é o som. Alto pra caceta. Vou botar aqui FPS. É, eu não consigo perceber da onde estão vindo as coisas, não. Assim eu não consigo, não. Tem um cara ali em cima, ó. Vamos ver se consigo ver o que vem de lá. Os tiros. Vamos testar agora com o headset ligado aqui para a gente testar o som 3D DTS para ver se funciona, né? Porque eu, sinceramente, aqui, para mim os sons estão muito embolados aqui, né? Eu não consigo perceber o que vem da esquerda, da direita. Não estou conseguindo perceber. E, cara, quando eu coloquei aqui, né? Ele já habilita lá o som em 32 bits, né? 192 mil hertz. E, cara, ouvindo música aqui eu percebi a diferença, principalmente no volume do som, é muito mais alto do que a placa de som que eu uso hoje. Aqui é o DAC externo que eu uso hoje da ASUS, né? Que é um DAC da Cirrus Logic. Esse aqui me pareceu muito, mas muito, muito, muito melhor. Vamos lá dar uma jogadinha aqui no Fortnite e ver se a gente consegue perceber se existe essa diferença espacial de você conseguir detectar da onde os inimigos estão vindo na minha placa de som. Eu não acho que isso funcione muito bem, mas vamos ver aqui se com esse DAC aqui sinistro aqui das galáxias vai ficar maneiro. Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Cara, olha só. Agora sim! Cara, o som é... É muito diferente do som da minha placa de som. É muito diferente. É muito diferente, cara. Vamos ver se eu consigo ouvir da onde está vindo certinho. Ó, de costas. Cara, é... Dá pra você... Ó, eu não consigo entender o som quando está vindo de costas aqui no meu. Aqui é perfeito, cara. Você consegue perceber que o som está vindo daqui, ó. Absurdo, né? Desde o início, eu imaginei que o fator principal seria esse DAC. Né? Eu imaginei isso, né? Porque eu não sou muito fã de som de bar. Né? Eu não sou muito fã de som de bar. É... Em relação ao som, né? Aqui ouvindo a música e tal. Eu ainda prefiro as caixas de som 2.1. Agora... Pô, você botar o fone aqui e jogar... Pô, só falta... Pra ser perfeito, só faltava ser aqui, ó. Né? Uma entradinha aqui de microfone, se você quisesse. Né? Uma entradinha aqui de fone de ouvido. Agora a gente vai fazer o seguinte. Agora a gente vai testar o microfone dele. Jogando o Fortnite. Pedir pra alguém entrar aqui, pra ver se a pessoa consegue ouvir eu falando e consegue ouvir também o som do jogo. Alguém me atirou, ó. Veio de lá. Consegui notar perfeitamente. Então, pessoal, eu tô aqui com o... Falando do microfone, do som de bar. E tô conversando com um amigo aqui no Discord. E eu quero saber se ele vai ouvir o som que eu tô falando com ele. E se ele tá ouvindo o som do jogo também. Porque aqui o som do jogo tá bem alto. Né? Então, vamos lá. Fala aí, cara. Tu consegue me ouvir bem? Sim. Tá tudo bem. Você tá me ouvindo bem? O que que tu achou da qualidade do microfone pra gente conversar aqui enquanto eu tô jogando? Boa. 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 Tá longe? Tá perto? Como é que tá? Tá um pouco longe. Tá um pouco longe? Parece que eu tô dentro do balde ou dá pra ouvir na moral? Assim só parece que tá longe mesmo. Quase sim, quase. Quase. Quase no balde? É, tá lá na porta do balde. E em relação ao som do jogo. Deixa eu pegar uma arma aqui. Vou dar um tiro aqui. Você me diz aí se você vai conseguir ouvir. Vou dar um tiro. Nada. Consegue ouvir nada, né? Nada do jogo. Tá bom. Então ele funciona aqui pra o que ele se propõe, né? Eu consigo conversar com a pessoa e a pessoa não consegue ouvir o som do jogo. Então isso aqui é muito bom. É pra não dar reverberação ecoando no cosmos. Então beleza, cara. Agradeço aí a tua participação. Beleza? Então pessoal, essa é a qualidade do microfone. Vou botar até um pouquinho mais perto aqui. Essa é a qualidade do microfone. Eu não sei como vocês estão ouvindo aí. Ainda não editei, não mandei pro editor. O som aqui tá bem alto. Eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir o som do jogo aí. O microfone, a qualidade é essa, né? O cara falou que aí parece que tá um pouquinho dentro do balde, mas é isso que a gente tem. Agora eu quero fazer um teste desse som aqui, comparando com o som da televisão no Playstation 5. Beleza? Vamos ver se ele consegue substituir o som da televisão. Vamos lá, pessoal. Agora eu tô com o som ligado no console. Através do PC. E essa aqui é a qualidade que a gente tem do som. Vou botar aqui as músicas que tem na introdução. Vamos lá no Horizon. Vocês estão ouvindo o som sendo capturado pelo meu microfone aqui, lapela. Essa é a qualidade do som do Game Bar. Vou diminuir e vou aumentar o som da TV. Vamos lá. Diminuir o som de bar. Esse é o som da televisão. Mais uma vez. Aumentando o som do Game Bar. Bom, vamos trocar de jogo aqui. Vamos botar no Sackboy que tem a musiquinha bem felizinha. Vamos ver. Ok, gostei. Tá show. Vou botar aqui na equalização que provavelmente ele deixa o som flat, né? Aí eu preciso do app pra poder controlar o som. Vamos dar uma olhada nesse app então agora. Então esse aqui é o software. Permite que a gente mude as cores. E é bem rápido, ó. Não tem latência nenhuma. Vocês estão vendo ali. Né? E ele também permite que a gente veja os efeitos, né? A equalização. Posso colocar no standard, no FPS. Tá conectado via Bluetooth. Aqui eu posso controlar o volume dele certinho. Show de bola, né? Ligar e desligar o microfone. Tudo beleza. Então eu vou colocar aqui pra vocês mais uma vez o som. E vamos lá pras minhas conclusões do soundbar GP9 Ultra Gear da LG. Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Qual a conclusão que eu cheguei aqui depois dos testes, das minhas primeiras impressões, na verdade, com o LG Ultra Gear GP9. Eu achei, primeiramente, que ele não substitui um bom sistema de caixa de som. Ou mesmo que a sua TV tenha um bom alto-falante. No caso, aqui no meu PC eu tenho um microlab, né? Que é um monitor de áudio. Dois monitores de áudio. Um som 2.0. Que é muito bom. E comparando diretamente com o Ultra Gear, eu achei o som do Ultra Gear um pouco embolado. Comparando diretamente com a televisão, essa televisão que eu uso aqui, que tem alto-falantes razoáveis, eu também achei que ele não substitui. Não é o suficiente pra falar assim, ó, vou tirar, vou deixar de usar o alto-falante da minha televisão e colocar a Ultra Gear. Eu achei que o som é até um pouco melhor, mas que não o suficiente pra você trocar. Vou comprar esse som de bar aqui porque eu não gosto do som da minha televisão. Você não vai ter tanta diferença assim. Ele é um sistema Bluetooth, é claro que você pode levar pra qualquer lugar. Ah, vou fazer uma viagem, vou botar no notebook, vou ligar aqui no meu console e tal, se eu tenho uma televisão que não é muito legal. Ah, não tem um sistema de caixa de som bacana, ok. Mas eu acho que você consegue encontrar opções que são mais baratas. Agora, quando a gente fala de jogar com o Ultra Gear, conectando o headset ali direto na conexão P3 dele, pra você utilizar o som Dolby, seja Dolby ou DTS-X, cara, é uma experiência completamente diferente de tudo que eu já botei no meu ouvido. E eu tenho aqui um DAC que é muito bom, que é o Asus U7 MK2, né, que tem um DAC da Cirrus Logic, que embora seja antigo, é muito bom. Eu também tenho aqui o próprio headset do PlayStation 5, né, o Pulse 3D, tem um headset da Cooler Master, cara, mas ficou absolutamente incrível, né. O som, quando você conecta ali, ele já configura automaticamente pra 32 bits e 48 mil hertz, né, você pode aumentar até 192 mil hertz, mas você não consegue notar essa diferença toda. Agora, a noção que você tem em relação a tudo que está acontecendo em volta de você no jogo é absurdo, eu não sinto isso, né, eu tô sendo muito sincero com vocês aqui, com a minha placa de som, que é muito boa. Eu ainda não testei se é possível eu conectar o meu microfone, né, usar o meu microfone, né, porque a gente viu que a qualidade do microfone dele também não é muito legal, assim, funciona, né, pra você jogar e tal, trocar uma ideia, mas se você quiser gravar ou fazer uma live, não dá, então eu não sei se eu consigo ouvir com o headset conectado ali e falar com o microfone direto. É lógico que eu poderia ligar outro microfone aqui, mas eu não sei se ela é capaz de fazer tudo, né, colocar o microfone do meu headset e também o som do meu headset, porque o microfone do meu headset acaba sendo muito melhor, mas em relação a você jogar, conectar ali é absurdo, e se eu puder dar uma opinião aqui pra LG, eu falo, cara, porque você não lança um só o DAC? Pega e lança só o DAC ali pequenininho, pro cara usar como uma placa de som, como amplificador de headset, e cara, é uma experiência incrível, muito melhor do que o PlayStation 5 pode oferecer pra você, muito melhor do que uma televisão pode oferecer pra você, muito melhor do que o meu DAC aqui, que custa, hoje em dia deve custar uns 500 reais, mas já custou muito mais, né, e se você for procurar um DAC, somente o DAC, né, um aparelho que venha com esse DAC, né, com esse chip, você vai pagar muito caro por isso, talvez até mais caro do que no Ultra Gear, quando eu procurei ali cerca de 2.500 a 2.800 reais. Então, pessoal, eu me decepcionei um pouco com a qualidade do áudio, eu não sou um grande fã de som de bar, eu prefiro um bom sistema de caixa de som, 2.0, 5.1, 7.1, né, mas eu prefiro sempre um bom sistema de caixa de som do que um som de bar, né, mas por outro lado, você jogar com ele com o headset conectado é uma coisa absurda do outro mundo, só você testando mesmo pra você notar essa diferença que eu tô falando. Então, eu agradeço mais uma vez a LG por ter enviado o produto aqui pro canal, por ter confiado no trabalho, podem mandar mais coisas pra cá que eu sempre vou trazer um review mais honesto, mais sincero possível pro público. Se você for comprar o Ultra Gear GP9, o link vai tá aqui na descrição e qualquer coisa que você comprar usando os links aqui do canal, você ajuda e muito o meu trabalho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem nos comentários aí o que vocês acharam do Ultra Gear e é isso aí, é nóis, tamo junto, um grande abraço e até a próxima, fui!